Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, eu queria falar nesse momento de dois personagens da igreja evangélica que hoje eu fiquei assim estarecido, indignado com as palavras dessas pessoas. A primeira delas é a ministra Damares, pastora Damares, que dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, falou barbaridades, vulgaridades, uma verdadeira boca de depravada. O que ela falou ali não se fala, o que ela disse dentro ali do púlpito não é lugar para se falar aquilo. Ela não falou preocupada com criança, ela não falou como uma ministra, como uma senadora, ela falou como uma fanática, como uma adepta do bolsonarismo. E isso me entristeceu muito de usar o templo do Senhor, usar ali o altar de Cristo para falar bobagens, para falar vulgaridades, para falar depravações dentro da igreja. E o outro é o seu André Valadão, aquele irmão da Ana Paula Valadão, do diante do trono, totalmente, sabe, sem noção nenhuma, mas entusiasta do Bolsonaro, que é uma coisa horrível. E eu lembro que a Ana Paula Valadão, antes, batia foto com a Dilma, andava com a Dilma a tiracolo para onde ia. Do mesmo jeito, o seu Marco Feliciano, o seu Magno Malta, todos lulistas, todos eles eram Lula na cabeça quando Lula era presidente. Agora mudou o jogo, o Lula não é mais presidente, agora é o Bolsonaro, agora estão falando que o Bolsonaro é o santo. Mas, o que está me entristecendo e me indignando é a forma fraudulenta, mentirosa, diabólica, que a igreja evangélica está sendo usada para falar do Bolsonaro contra o Lula. É uma maneira de oprimir o crente, de colocar na parede o evangélico, de mentir para o evangélico, de falar coisas absurdas. Eu falei, aliás, lá atrás, que vocês iriam ver coisas mais absurdas ainda, mas eu nunca imaginei que eles fossem tão sujos para chegar aonde chegaram. Porque cada vez que eles falam isso dentro da igreja, é aí que eu tenho aversão, tudo o que simboliza o bolsonarismo. Eu estou falando dessa notícia aqui, que está em todos os jornais. Na revista Veja disse o seguinte, o discurso pesado e inconveniente de Damares em o culto com crianças. Olha isso, o culto cheio de crianças ouvindo o que esta depravada estava falando. A senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez durante o discurso, em um templo evangélico, no sábado, dia 8, um relato pesado sobre, de acordo com ela, casos de abuso infantil no Pará. Tudo sem apresentar prova nenhuma e sem apresentar, mas grave. Porque se isso que ela estiver falando é verdade, quais foram as medidas que ela tomou? Quais foram as denúncias que ela fez? Ela acionou a Polícia Federal? Ela acionou a Polícia do Estado? Ela foi nas famílias? Ela fez alguma coisa? Porque se o que ela estiver falando é verdade, é mais grave ainda. Mas vamos continuar aqui a leitura, porque antes de que eu perca as estribeiras aqui. Olha, durante o pronunciamento na Assembleia de Deus, em Goiânia, ela afirmou que crianças foram traficadas na ilha de Marajó, que pertence ao Pará, e fica próxima à fronteira com países Suriname e Guiana Francesa. Ela disse assim, Eu vou contar uma história para vocês, à noite eu vou colocar esse vídeo aqui, que agora eu posso falar, ela disse, nós temos imagens, ela disse que tem imagens, de crianças brasileiras de 3, 4 anos, 3, 4 anos, são criancinhas. Quando cruzam as fronteiras, os seus dentinhos são arrancados para que elas não morderem na hora do sexo oral. Olha o que ela falou, dentro da igreja, ela foi capaz de contar uma história sórdida, depravada, imunda, suja, para crianças que estavam ouvindo, para pais que estavam ouvindo, dizendo que as crianças de 3 e 4 anos tiram os dentes das crianças, algo assim, inimaginável, para podê-las fazerem sexo oral e não morderem. Gente, eu nunca tinha escutado isso na minha vida. A primeira vez que eu estou escutando essa barbaridade é da boca da Maris, essa boca depravada que fala o que quer. Aí ela diz o seguinte, disse mais, não parou por aí, vem mais coisa ainda. Ela disse ainda que as meninas e meninos, olha isso, comem comida pastosa para o intestino ficar livre na hora do sexo anal. Gente, eu não acreditei na hora que um amigo meu mandou esse vídeo para mim. Não acreditei no que ela estava falando. Mas ela falava do mesmo jeito que falou do caso da Frozen, que cantou e que debochou que a Frozen, aquela menina do desenho, era lésbica porque não tinha casado no final. Agora ela vem com essa história. A ex-ministra, no entanto, não disse que tipo de providências havia sido tomada ou se alguma denúncia sobre esses casos havia sido encaminhada aos órgãos competentes. Primeiro, é mentira dela. É acostumada a mentir. Acostumada na mentira. E crente que é mentiroso primeiro, não é de Deus. Lá em João fala que quem fala mentira, quem é cristão e fala mentira, serve ao diabo que é o pai da mentira. A Damares faz isso, não é preocupada com criança coisa nenhuma. Porque se ela estivesse preocupada com a criança, com as crianças, e se isso fosse verdade, ela tinha feito alguma coisa a favor das crianças. Ela tinha denunciado, tinha levado uma equipe, porque ela era ministra. Ela poderia criar uma equipe, não é? Uma equipe para ir lá e verificar isso. E tirar as crianças de lá e denunciar de uma maneira nacional. Ela faz isso agora dentro de igreja. O que a igreja vai fazer a favor disso? Absolutamente nada. Mas a igreja vai acreditar na palavra dela. E outra, quando ela fala isso, ela não está dizendo, olha, foi o traficante, foi o estuprador, não. Aí ela leva para o lado da esquerda. Olha a esquerda. O que tem a esquerda a fazer isso? Se isso está acontecendo, é ela que está no poder. Quem é o presidente é o Bolsonaro. Eles estão no poder. São eles que coordenam a Polícia Federal? São eles que coordenam as fronteiras do nosso Brasil? Por que ela está com quatro anos no poder? Se ela estava vendo isso acontecer e não fez nada, para mim, é prevaricação. O que ela faz é pecado. A Damares comete pecado mais sujo, sórdido. Porque ao tentar atacar o Lula, ela usa o nome das crianças. Ela usa o que há de mais puro na nossa vida, os nossos filhos. O que ela faz é inconcebível preocupar qualquer cristão. Se ela quisesse fazer alguma coisa a respeito, ela tinha acionado os órgãos competentes para isso. Ela teria acionado a polícia. Ela tinha ido lá, nem que fosse com a Guarda Nacional, não era ministra do Bolsonaro? Hein? E fosse lá com a Força Nacional. Com o Exército, com tudo. Não fez nada, porque, primeiro, se é mentira, ela comete desatino dentro da igreja, leva fogo estranho para dentro do altar, usa a estrutura da igreja para mentir, e abusa daqueles que estão ouvindo. E das próprias crianças. Imagina a criança dentro da igreja escutar uma coisa dessa. Você não vai para dentro da igreja para ouvir uma depravação dessa. Você não vai para ouvir isso. Se isso for mentira dela, é isso que eu falei tudo. Agora, se for verdade, é pior ainda. Porque ela se mostra uma mulher incompetente para fazer o que o seu cargo exige. Incompetente. A vulgaridade, Damaris, já chegou a tanto. Você foi capaz de gravar um vídeo dizendo que o Lula incentivava crianças a usar um crack. A justiça te condenou. Mandou você tirar do ar, porque era mentira. Mentirosa. Usando o altar de Jesus para convencer pessoas a votarem no Bolsonaro. Que espécie de cristianismo é esse, Dona Damaris? Que espécie de cristianismo é esse que usa a inocência das crianças para conseguir voto? Peça seu voto. Vote em quem você quiser. Mas não use. Não é essa inocência, essas mentiras, essas coisas sujas. Porque a Damaris, ela costuma falar das crianças para sensibilizar o crente para ficar com o ódio do Lula, com o ódio da esquerda. Isso é sujo, isso é vulgar, isso é sacana. Isso é depravação. A outra situação, a justiça, a justiça vai tomar conta da Dona Damaris. Ela sabe disso. Agora, ano que vem, ela vai ser protegida pela imunidade parlamentar, mas de Deus ela não se protege, não. Porque a Bíblia fala de Deus não se zomba. O que você está fazendo é usando o púlpito da igreja para induzir as pessoas ao erro. Olha isso. E outra coisa aqui. André Valadão é descascado pelos internautas após forjar a esquerda colombiana com pedofilia. Pastor, nada. É o diabo, disse alguns. Olha o que esse pastor falou. O bolsonarista e empresário evangélico André Valadão foi detonado nas redes na manhã dessa segunda-feira após mentir descaradamente ao tentar criminalizar a esquerda e pedir votos para Jair Bolsonaro. Ao destacar uma decisão jurídica da possibilidade de casamento de menores de 14 e 18 anos na Colômbia, o empresário evangélico atribuiu tal decisão à esquerda. No entanto, a decisão ocorreu em 2021, quando o presidente era o presidente de direita, Ivan Duque. Ele ainda apelou. Alguém tem aí filha, irmã, sobrinha, gente? Votar nessa esquerda é agredir, invadir, destruir. O nosso país não será vermelho. É hipócrita, sujo e mentiroso. Agredir? Quem é que agride nas ruas, senão os bolsonaristas? Quem é que mata gritando o nome do Bolsonaro, senão essa esquerda maluca? Quem é que faz esse tipo de coisa? Quem é que queria invadir o Supremo e o Congresso Nacional, senão essa direita extrema? Destruir? Destruir sonhos de crianças? Destruir aposentadoria? Destruiu 700 mil vidas na pandemia? Metade disso poderia ser salva se esse incompetente do presidente dele tivesse feito alguma coisa. Então é um absurdo que esse mentiroso, é outro mentiroso oportunista, está fazendo. Agora o menino lá, aquele André Janones, descascou com ele na internet, além de outros, outras pessoas falando ali coisas assim como pastores, pare de ser pastor do diabo, outros falando coisas absurdas, os pastores se expondo a esse ridículo, achando que o crente é idiota, achando que o crente é besta, achando que o evangélico é imbecil, é gado. Você acha mesmo que o evangélico, todo evangélico vai acreditar em ti? Vai acreditar na Damares? Vai acreditar em pastores como Silas Malafaia? Né? Que incentiva, incita ao escárnio, à vulgaridade, como o pastor Marco Feliciano, que era Dilma até o pescoço, agora é contra Dilma? Gente, esses pastores estão fazendo a obra do capeta, porque não é obra de Deus, não é obra da igreja. Quero agradecer a todos, critica Brasil falando a verdade do em quem doê, à noite e a gente volta. Tchau, pessoal.